Bom galerinha, há exatamente um ano atrás eu estava começando a minha série de Pokémon XY E meu, eu quero meio que tipo, sei lá, fazer uma homenagem pra ela E fazer meio que um novo Pokémon XY Que meu, vocês amavam muito a série, muito, muito mesmo Então vai ser meio que tipo, totalmente do zero um Pokémon XY Eu acho que vocês vão gostar pra caramba Se vocês curtiam a série antigamente, vocês vão amar ela novamente Porque vai ter coisas diferentes, vai ter aventuras novas Então meu, eu espero muito que vocês curtam e avalem aí embaixo com o seu like Porque meu, pra ela continuar só vai depender de vocês deixarem muito like aqui embaixo Muito like, muito like mesmo galerinha, sério Arrebentem o botão de gostei Por isso vocês estão me pedindo muito também série de Pokémon, né meu Então velho, tá aqui a série de Pokémon pra vocês, beleza? Então meu, arrebenta o botão de gostei Se inscreve no canal e também ativa o sininho E manda esse vídeo pra dois amigos seus Que gostavam da série de Pokémon XY E eu espero que vocês curtam pra caramba, beleza galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Que tá muito legal mesmo E é nóis galerinha Amo vocês, do fundo do meu coração é nóis Ai, ai, ai Ah, hoje eu acordei antes que você, né despertador Já vou até programar você pra não tocar Porque o seu barulho é muito chato Ah, que pronto Ai, ai Nossa, eu gosto muito dessas minhas estátuas Em tamanho real do Greninja e do Pikachu Mas tá, eu vou entrar aqui no computador um pouquinho Deixa eu ver o que tem pra fazer hoje Se tem alguma coisa legal pra fazer O quê? Hoje é dia 12 Hoje... Hoje é... É verdade, hoje é meu aniversário Hoje eu tô fazendo 10 anos Meu Deus do céu É hoje que eu pego o meu primeiro Pokémon de verdade Ai, meu Deus do céu do céu Pai, pai, mãe... Pai? Mãe? Ah... Eles não estão aqui O que será que eles foram fazer? Ah... Eu não vou esperar eles voltarem Eu não vou esperar Porque se eu chegar tarde, ó Já são, já são, já são Já são nove horas Na verdade... Meu Deus do céu, tá passando muito rápido Se eu chegar muito tarde lá Não vai sobrar nenhum Pokémon pra mim Ah... Tá, tudo bem, tudo bem Deixa eu pegar o meu café da manhã aqui, né Porque eu preciso comer também Ai, ai... É hoje que eu vou me tornar um incrível mestre Pokémon E eu vou mostrar pro meu pai que eu vou ser melhor do que ele Eu vou mostrar pra ele que eu sou muito melhor do que ele E eu vou ganhar uma liga É sério Isso... Isso é verdade Eu vou ganhar uma liga Pokémon Custe o que custar Tá, tudo bem E agora... Eu tenho que ir pro laboratório, né Ai, ai... Taurus, é hoje que você vai se despedir É hoje que o senhor vai se despedir Você, esses meus dez anos de vida Você foi um grande amigo, Taurus Porém você, meu amigo Você... É... Você não é um Pokémon que eu quero Assim, eu sei que o meu pai só me deu você Porque o meu pai capturou mais de trinta Taurus uma vez, né Sem querer Mas você foi um grande amigo Eu vou lembrar de você, claro Os amigos não esquecem um do outro, é claro, né Só que pra batalha, essas coisas Você não vai ser tão útil, Taurus Ai, meu Deus Vamos lá, então Que eu preciso ir lá pegar o meu primeiro Pokémon Ai, qual Pokémon eu escolho? Qual Pokémon? Qual Pokémon? Olha, tem muito Pokémon legal Tem... Tem o Frog Tem a... Noli Tem... Ai, tem muito Pokémon Se eu não me engano Tem até Pokémon de Alola aqui Se bem, né Que faz muito tempo que meu pai foi pra Alola Tudo bem, né A gente tá em Calos A gente tem que continuar em Calos Tá Eu acho que eu vou escolher o Frog Hum... É, pode ser Tudo bem Deixa eu ir lá pra... Deixa eu ir lá no laboratório do doutor Vai Ai, eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Ai, meu Deus do céu Eu não sei qual Pokémon escolher ainda Eu não sei Eu não sei Mas tá 3, 2, 1 e... Oi, professor Olá Tudo bem? Você tá um pouquinho atrasado, viu Não tem mais nenhum Pokémon O quê? Não tem mais nenhum... Não, não, não Por que essas coisas acontecem comigo? Porque eu acordei até mais cedo Não, eu achei que eu ia começar a minha jornada hoje Ah... Ah... Que susto Que susto Que susto Tá Tudo bem, né Eu vou ser mais conhecido do que ele Eu vou ser muito melhor do que o meu pai, tá bom? Ah... Tá bom, né E aí Qual Pokémon você vai escolher? É... Chespin Fennec Ou Froak Eu vou de Froak Muito bem É só você abrir o seu computador ali Pegar as suas Pokébolas E começar a sua jornada Ah... Ele tá aqui já Opa Froak Uhul Froak 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 Que legal Agora eu posso pegar aqui Tudo bem É... Eu vou deixar o meu Taurus ali com você, tá bom? Porque... Na verdade foi um presente do meu pai e tudo mais Eu vou deixar ele aqui com você Pode ser? Tudo bem Eu vou estudar muito bem o seu Taurus Boa sorte na sua jornada É... Obrigado Ai meu Deus Esse professor Ele me assustou falando que... Falando que não ia ter mais Pokémon Nossa, imagina Eu acordei super mais cedo Aí eu chego ali e não tem Pokémon Nossa Senhora Mas tá ficando a noite Caramba É a minha primeira noite meio que fora de casa, sabe? Na minha jornada E eu nem fui me despedir do meu pai e da minha mãe Ah... Tá, depois eu volto pra me despedir deles Mas olha isso Heracross Abra Caramba Quanto Pokémon Quanto Pokémon Legal, sabe? Quanto Pokémon legal Meu Deus do céu Mas tá Eu acho que eu precisava ir lá na primeira cidade, né? Tá, mas pra onde que vai? Eu nunca saí assim sozinho Eu nunca fui, tipo, sozinho pra uma jornada Pokémon Eu acho que é por aqui, é Eu acho que eu tô indo certo Bom Opa, ali é a cidade Ali é a cidade Ali é a cidade Ali é a cidade Tô chegando Tá, tudo bem Ai, não Não, não Opa Meu Deus Eu achei que ele já ia vir pra cima de mim Tá, parece que eu cheguei na primeira cidade Será que eu cheguei? É, cheguei 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 Aquele Pokémon legal Tem muito Pokémon legal na cidade Meu Deus do céu Eu não faço ideia de qual Pokémon pegar primeiro Sério Eu não sei qual Pokémon pegar primeiro Calma, calma, calma Tá, opa Tem um ginásio ali já Ah Mas eu não vou no ginásio ainda O meu Froak tá ainda muito fraquinho Eu tinha que começar a evoluir mais com ele Né, tipo Fazer algumas batalhas Tudo mais com ele Pra que ele possa evoluir Né, não adianta nada Eu ir lá level 5 Contra os Pokémon super fortes Deixa eu ver Que Pokémon é aqui Ahn A líder é a Viola Ahn Eu não sei Será que é do tipo inseto? Eu acho que sim O meu pai sempre falou, né Que tinha um ginásio tipo inseto Aqui perto de casa Mas tá Eu tenho que achar um lugar meio que pra dormir hoje, né Hum Que Pokémon que eu posso Não, na verdade Que lugar onde eu posso dormir Eu acho que eu vou dormir aqui nessas casinhas aqui Tudo mais E amanhã cedo eu continuo a minha jornada É, Froak Vamos conversar um pouquinho, amigão E aí, cara Tudo bem? Eu tô muito feliz De ter você como meu primeiro Pokémon, Froak Eu juro que eu nunca, 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 nunca Vou te abandonar Você vai ser um Greninja muito forte E você vai superar o Greninja do meu pai Eu tenho certeza disso, Froak Agora vamos descansar, amigão Porque, meu Amanhã vai ser um grande dia Que a gente vai começar a nossa jornada Pokémon Então vamos lá, Froak Vamos dormir aqui Que amanhã vai ser um grande dia Ai, eu dormi muito bem Eu tava muito cansado Ai, bom dia, mundo Ai, ai Vamos ver o que tem nesse mundo reservado pra mim hoje, né Ai, ai Olha, um Slowpoke Mas eu não quero um Slowpoke agora Eu tinha que pegar algum Pokémon meio que diferente, né Alguma coisa que me marcasse Algum Pokémon que, sei lá, eu gostasse muito Bom, não sei Será que na cidade tem alguns Pokémons mais legais Alguns Pokémons mais daora Não sei Ó, hum, legal também Só que não faz meio que o meu tipo, né Hum, será que eu já entro na cidade grande? Ah, eu vou entrar Vai, não tenho nada a perder mesmo Não tenho nada a perder mesmo Vamos lá, vamos ver o que me reserva aqui Na cidade grande Caramba Primeira vez que eu venho pra cá Caramba, cara Tá, tudo bem Bom, pelo visto não tem muito Pokémon por aqui, né Será que aqui nos becos não tem? Ai, meu Deus Eu não gosto muito de entrar aqui nesses becos O meu pai sempre me falou Pra mim não entrar nos becos Não andar sozinho Porque existe muita gente ruim por aí Existe muita gente ruim Até uma tal de equipe Rocket Que sempre queria pegar os Pokémons dele Dos meus amigos dele, né É, eu tenho que tomar cuidado com isso Não posso vacilar Não posso mesmo Mas, hum, não tem nenhum tipo de Pokémon aqui Será que a cidade, sei lá, tipo Não existe mesmo Pokémon por aqui? Ó, estação de trem Ah, também não tem Pokémon Caramba, cara Será que eu vou ter que ir pra floresta Pra achar Pokémon Que na cidade não tem quase nenhum tipo? Ah, eu achei que podia ter Tá, não consigo sair por aqui Não consigo Eu vou ter que dar a volta É, pelo visto Na cidade eu não vou encontrar nada do que eu queira Opa, tem alguns Pokémons aqui Ah, mas eu não quero esse tipo também Ah, por que eu sou tão chato Quando se trata de Pokémon, hein? Ai, 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 ai Tá, tudo bem Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra floresta, então Opa, tem um pedioto ali Um pedioto Ah, mas não Também Ah, eu sou muito chato Quando se fala de Pokémon Tá, o que é aqui? Deixa eu ver o que é aqui Ah, Luminoso Museu Ah, o Museu de Luminoso Ah, que legal Mas tá, eu vou lá pra floresta, então Porque lá sim Vai ter os Pokémons que eu quero Então, vamos lá Que lá vai ser Onde a gente vai capturar O nosso primeiro Pokémon Froak Tá preparado, amigão? Eu espero que sim Porque lá que a gente vai conseguir Os nossos novos Pokémons Vamos lá, Froak E aí